Olá meninas, olá meninos! Hoje estou aqui para fazer um vídeo de Karatê, do Diário da Karateca. Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Primeiro, gente, eu vou dizer as regras do Karatê. A primeira regra é que a gente não pode usar brinco assim grandão, quando chegar lá no Karatê. Você pode usar um brinco, mas tem que ser bem pequenininho, sabe? Segundo, você tem que ir com o seu cabelo, talvez de rabo de cavalo ou coque, tá? Sabe, embalar tudo. As unhas, gente, tem que estar cortadinhas, não pode estar desse tamanho. Então, gente, agora eu vou ensinar para vocês como se vestir o Kimono, que é a roupa que a gente usa para ir para o Karatê. Então, a calça, eu já estou aqui, né? Não dá para vocês verem. Mas eu já estou com a calça. Ok. Agora, é isso aqui, que isso faz muito calor. E quando a gente veste o Kimono, é amarrado por dentro e amarrado por fora. E depois, gente, de a gente vestir o Kimono, a gente bota a faixa. Eu passei, gente, para a faixa amarela. Consegui! 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 E, gente, olha aqui. Esse é o meu certificado da faixa amarela, que antes eu era a faixa branca, que começa pela faixa branca. Pronto, gente, já estou com o meu Kimono completo. E agora, gente, eu vou fazer, eu vou ensinar para vocês o meu, o primeiro kata da faixa branca. E agora, gente, eu vou ensinar para vocês. Eu faço parte da Associação de Karatê Pedro Rocha. E se vocês quiserem participar, é só procurar a Escapro. O meu professor Pedro Rocha foi o professor de minha mãe. Olha que coincidência. E também é o filho do professor Pedro Rocha. Meu professor também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam aí. Se inscrevam no canal. Bota aqui nos comentários algumas ideias de eu fazer aqui os vídeos. E postam também nos comentários um gostei, tá bom? Beijão para vocês. Tchau! 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 Tchau!